Olha pra câmera. E eu estou filmando. Eita, já? Já. Ah, tremeu. Mais uma. Agora a filmação vai ficar chata mesmo. Por quê? Filma, que a gente não falta. Tá bom? Bom, então. Gente, adivinha? No banheiro do Gawati! De loca, dessa vez é de loca, mas de outro nome é amor. Olha pra cá. A Mayumi lindona com o óculos dela. Lindona? Onde? Com esse cabelo de palha. E eu, feia, com penta. E a véia reclamando. Com a cara de bunda. Eu vou filmar a véia. Olha a véia. Véia feia, chata. Tá dando pra ouvir alguma coisa? Tá. Ai, ai. Deixa eu filmar, moço. Calma, vem na máquina, não. Alguém quer um pokalho? Não, faz propaganda aí. Pokalho. Ter. Os fashion da Tamiris hoje. Daqui a pouco nós vamos filmar de novo. Só que eu vou filmar visual. É, e bem bonita. Mais ou menos, né? Porque bonita não tem jeito. Não tem como ficar bonita. Porque você é bonita. Tira esse óculos, mostra o seu zóio. Ai. Ai, ó. Que zóio enorme. Olha o tamanho do meu zóio. Vê se você fecha, né? O que você quer? Pô, cara. É nóis. Nada pra fazer. Olha só. A gente tem pulseirinha igual. E o bichinho do Ketai também é igual. Cadê meu Ketai? Meu Ketai? Meu Ketai. Hã? Você esqueceu lá? Meu Ketai. Meu Ketai. Meu Ketai. Ai, meu Ketai tá aqui. Meu Ketai. Ai, que lindo. Olha só que fofinho. Ai, cadê? Oi. Oi. A pinta da minha testa, olha. Só que tá enxergando. Acho que tá meio embaçado, não dá pra ver. Olha, que nem a minha da testa. Tá aparecendo? Tá. Ai, malzinha. Então, eu tenho a Mayumi pendurada no meu celular. E eu tenho a Tamiris pendurada no meu celular. Só faltava o óculos. É. Ai, ai. Vamos, né? Vamos. Daqui a pouco chega outra cliente, atende na frente da gente e a gente tá ferrada. Então, vamos lá. Vai. Tchau.